Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou responder pra vocês uma tag que se chama meu momento. São 10 perguntinhas bem rápidas que eu já dei uma olhadinha bem rápido também. E eu achei muito interessante as perguntas e eu acho que vocês vão gostar também. Então se vocês querem conferir as minhas respostas é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Bom, então a primeira pergunta é o que você assiste ou lê? Então gente, eu gosto muito de assistir desenhos, tudo da Disney assim praticamente eu assisto. E séries também eu acho muito legal e eu gosto muito desse tipo. Leitura eu já faz um tempo que eu não leio tanto, mas livros que eu gosto são livros que envolvem mistério, investigação. Ou coisas de histórias de contas de fadas, de princesas, algo desse estilo, certo? O que você gosta de vestir? Então gente, onde eu moro, que é em Fortaleza, pra quem não sabe, é uma cidade muito quente. Então não dá pra ficar usando toda hora calça, casaco. Apesar de eu achar lindo, infelizmente é muito difícil porque aqui é muito mais quente, né? Então assim, normalmente o que eu gosto mais de vestir é um short jeans mesmo e uma blusa que seja confortável pro meu dia a dia mesmo. Certo? Então eu gosto de vestir coisas que me deixem confortáveis e bem, certo? Então é mais ou menos isso que eu gosto de vestir. Três. Quais são os produtos de beleza que você usa? Gente, eu amo, amo, amo produtinhos de beleza. Já gravei e já tá no canal o vídeo de produtinhos favoritos, seis produtos favoritos de beleza. Então assim, eu uso vários produtos, não dá pra me falar pra vocês, mas vocês já tem uma noção que eu mostro vários, né? Já mostrei pra vocês. Mas eu gosto muito de usar maquiagem, assim, eu não uso muito hidratantes porque eu não tenho esse costume de usar, certo? Então eu acho que o que mais me chama atenção é coisas pra unhas, cabelo e maquiagem. Quatro. Qual o seu esmalte preferido atualmente? Essa é uma pergunta bem difícil, assim, não tem exatamente o esmalte favorito do momento. Porque eu gosto muito dos meus esmaltes, então eu sempre tô usando um, tô usando o outro. Eu gosto muito, até porque eu faço também decorações e hoje em dia eu não tô postando com muita frequência porque tá uma correria. Então assim, eu não tô conseguindo postar mais como eu postava antes, que eu postava vários modelos. Mas eu continuo fazendo, olha, esse aqui é um modelo que tem brilhinhos, ó. Não dá pra vocês verem, mas eu adoro fazer unhas decoradas. Então assim, é muito difícil eu dizer pra vocês um esmalte favorito, mas os tons que eu realmente mais gosto... Então assim, os tons que eu mais gosto são tons que mostram que eu tô usando esmalte, certo? Então, normalmente eu uso um azul, um rosa, mas eu também adoro usar esmaltes neutros. Inclusive, um que eu amo é o nude, que eu já mostrei pra vocês, top 5 de esmaltes favoritos. Que eu vou deixar o link aqui embaixo. E, gente, lá vocês vão conferir os meus esmaltes que eu amo muito, muito, muito. 5. O que você come ou bebe no seu momento? Então, gente, eu não entendi muito a questão do seu momento. Mas assim, eu vou responder de outra forma, como se fosse outra pergunta. 5. O que eu gosto muito de beber, assim, de comer, eu gosto muito de beber suco e também tomo muita água, mas o suco prevalece, gente. E principalmente o da fruta, que eu amo. Então, não dá pra me dizer pra vocês exatamente o que eu gosto de comer. Mas eu como muita massa, eu gosto de comer muito frutas, verduras, mas eu também como porcarias, como xilito, como chocolate, como muita coisa que também não presta muito, assim, pra saúde, né? Mas eu como, assim, um pouco de tudo, eu acho. Mas tem certas comidas que eu não como, que realmente não faz o meu gosto. É isso, gente. 6. Qual a sua vela preferida atualmente? Eu não uso muito velas, porque no momento não estamos tendo como usar velas, mas eu tenho um tempinho que eu comprei uma vela de... Acho que é de erva doce, eu vou até pegar pra mostrar pra vocês. Ó, eu peguei aqui pra mostrar pra vocês. Essa velinha aqui que vende na Le Biscuit, que ela vende... Ó, tá até o selinho. Que ela vem num baldinho super fofinho, ó, assim. E eu comprei pra decorar aqui no meu quarto, mas no momento eu não tô tendo tempo e nem onde colocar, porque a minha casa está em reforma. Por enquanto eu não estou usando velas, mas eu gosto muito do cheirinho dela. Tem um cheirinho, assim, bem calmante e é muito bom, assim, pra você colocar numa hora que você tá lendo livro ou assistindo alguma coisa com a sua família. Então é bem legal. É muito fofo e é a minha preferida. 7. Pra onde você vai? Então, gente, isso aqui. Então, gente, é... Pra onde você vai? Não sei, gente. Eu vou colocar aqui. Pra onde você vai? Hum... Quando eu terminar aqui, eu vou editar vídeos. Pronto, vou editar esse vídeo. 8. Você iria ao cinema sozinha? Não gosto muito de sair, assim, sozinha. Eu nunca saí sozinha, mas, assim, eu digo pra shopping, essas coisas. Eu não saí sozinha e eu nem gosto também. Eu gosto sempre de estar com a minha mãe, com o meu pai, com alguém conhecido. Mas eu acho que eu não iria pro cinema sozinha, não. Não tem nem graça também, né? 9. Quais suas lojas virtuais preferidas? 10. Então, gente, isso é outro ponto que eu não faço muitas compras virtuais. Porque nem todos os sites a gente pode ter confiança. Mas, é... Eu já fiz uma compra pela internet, que foi pelo Mercado Livre. E é um site que eu gosto muito, assim, porque tem de tudo, gente, nesse site. Você encontra exatamente tudo que você quer lá. Mas depende muito do vendedor. Então, eu gosto sempre de olhar a avaliação das pessoas, se ele já tá há muito tempo no Mercado Livre. Da própria segurança mesmo que o site dá. Então, eu acho bem legal essa loja virtual, em termos, né? Então, eu acho muito, muito, muito legal esse site. E quem ainda não comprou, vocês comprem, mas é aquilo que eu digo. Se você for comprar realmente, olha a reputação do vendedor, se ele é de confiança. É, antes de fazer a compra, vocês procurem pegar opiniões de pessoas que compraram com ele, certo? Então, não dê informações sem conhecer direito o vendedor, pelo amor de Deus. E a última, que é a décima, é... Compartilhe um segredo ou uma coisa que você gosta de fazer. Não é um segredo para as pessoas que... Não é um segredo para as pessoas que me conhecem, de próximas mesmo. Mas, eu acho que vocês não sabem, a não ser que vocês me acompanhem no Facebook, no meu Facebook pessoal. E no Instagram, às vezes, eu posto também, e na fanpage. Mas, é... Eu gosto muito, 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 de estar com meus... De estar com meus amigos, de correr, de pular de corda. De rodar a casa todinha, correndo atrás deles e eles de mim. Brincar de pega-pega, de joar cola, de esconde-esconde. De tudo, gente. Eu brinco de tudo. Eu amo brincar, principalmente, amo correr. Correr é uma das minhas características principais, que eu amo muito. Desde sempre, eu brinco e vou continuar brincando. E as pessoas que acham ruim, eu não posso fazer nada, certo? Mas, tem sim pessoas que acham ruim. E já vieram reclamar para mim, dizendo que eu não tenho tamanho para estar brincando disso. Eu não sabia que tinha tamanho ou idade para brincar, mas tudo bem. Minha vontade sincera de dizer, mas eu vou passar esse recado para você que reclama. Que eu estou brincando ou correndo, ou algo do tipo. E não tenho idade para isso. Ou não tenho idade para isso, se você está reclamando. Eu digo que é melhor eu estar brincando. Estar correndo. Estar aproveitando minha vida com meus amigos. E fazendo o que eu gosto. Do que estar cuidando da vida de outra pessoa. Então, é esse o meu recado para você que reclama ou acha ruim. Que eu esteja correndo. E não tenho idade para isso. Certo? Então, eu acho muito estranho as pessoas que têm esse certo preconceito. Ah, eu vou crescer logo. Não posso brincar mais de nada. Não posso mais correr, porque eu já sou grande. Primeiro que eu não sou grande ainda, né gente? Pelo amor de Deus. Só tenho 14 anos. Mas, assim, para muita gente espanta. Porque a pessoa tem 10 anos e já tem, sei lá, namorado. E eu não, gente. Eu continuo brincando. Continuo correndo. Continuo fazendo o que eu gosto. Que é aquilo que me deixa feliz. Meus pais super... Eles ficam super felizes quando eu vou. Todo mundo da minha família. Ninguém acha ruim. Mas tem sempre alguém para reclamar, né? Mas eu vim só contar esse... Assim, não é bem o segredo. Mas eu acho que vocês não sabiam. Mas é uma coisa que eu realmente gosto de fazer. Que está dizendo para contar um segredo. É uma coisa que você gosta de fazer. Eu meio que sou a líder deles. Porque eu sou a mais velha, assim, em termos. Então, assim, eu comando as brincadeiras. Eu dou lá as dicas. Aí, se acontecer alguma coisa, eles vêm falar comigo e tudo. Então, eu fico muito feliz com isso, gente. Eu gosto muito de brincar. E eu quero sempre manter isso na minha vida. Porque eu amo muito, muito, muito mesmo. Tá? Fiz uma resposta até grande, né? Mas eu precisava falar isso, gente. Porque, realmente, eu não aguento isso. Porque eu não sabia que tinha idade nem tamanho para brincar. Mas eu espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Quem tiver vontade, responda também. Que eu vou ficar super feliz. E é isso. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Que estão aqui do ladinho. Muito obrigada pelo carinho. Eu quero mandar um beijo especial para a leitora Gabi Alves. Que é uma... Que ela é super fofa, gente. Um beijo. Gabi, você é muito linda. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Não se preocupe que eu vou fazer, sim, o vídeo que você me pediu. Tá demorando só um pouquinho por conta da reforma. Eu espero que você e todo mundo que tá me assistindo entenda. Mas eu vou, sim, fazer todos os pedidos de vocês. Eu sempre deixo anotadinho, bonitinho. Para eu não esquecer. Eu vou gravar. Só tá demorando um pouco. Por conta da reforma. Então, quando terminar, eu vou me organizar novamente. Aí, eu vou criar aqui tudo bonitinho para vocês. Tá certo? Então, é isso. Chega de falar que vocês já não aguentam mais me vir aqui, né? Mas é isso. Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Mas eu como bastante coisa, sim, que eu gosto. Mais...